Bem-vindos ao Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje pessoal gostaria de dar várias dicas aí pra você sobre suculentas. Aqui eu tô aqui nesse terráriozinho aqui ó, olha que coisa mais linda. Além de suculentas, eu tenho aqui vários cactuzinhos, os mais diversos tipos. E essas suculentas também. Olha só pessoal, que coisa mais linda. Então nesse vídeo pessoal, vocês vão saber como que você pode fazer pra criar novas mudas. Então você não vai precisar nunca mais comprar esse tipo de planta e ela é em torno de uns 13 reais. Então preço bem salgadinho aí, mas é uma planta maravilhosa. Além disso eu vou ensinar pra vocês em relação a adubação, rega e as principais dicas pra você ter sua planta saudável. Vem comigo e se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal. E se você tiver alguma dúvida, deixa a dúvida aí que eu faço questão de responder todo mundo também. Beleza pessoal? Então pessoal, a suculenta ela é uma planta originária de sólidos mais áridos. Portanto, Márcio, você fala pra mim assim que ela é de sólidos mais áridos. Então logicamente eu não vou regar minha planta todos os dias. Ela não é uma planta que precisa ser regada. Tanto é que ela tem esse esquema aqui pessoal, de armazenamento de água. Por isso que a folha dela é tão gordinha assim. O cactus tem um mecanismo pra evitar a perda de água, que são os espinhos. E a suculenta tem essa estrutura bem gordinha aí pra manter a água no seu organismo. A forma correta de você regar a sua suculenta, professor, é você molhar bastante a terra. Bastante mesmo a terra. E você só vai molhar a próxima vez, quando você enfiar o dedo na terra. E você vê que o solo está seco. Deixe nos comentários aí se você já viu alguma vez, ou você já perdeu alguma vez, alguma plantinha aí por falta de irrigação. Ou então por ela ter melado as folhas, que é muito comum. E as folhas terem ficado amarelas, ok? Então se você molhar demais a sua planta, você vai notar que a sua planta vai começar a ficar com aspecto amarelado. E vai ficar com aspecto meio melano, sabe? Aquela coisa melenta. Então isso é bem comum de acontecer. Em relação, pessoal, à propagação da espécie, é muito simples. Isso aqui é uma mudinha bem pequenininha. Ela produz a partir de outra folhinha. Então o que você pode fazer pra você gerar uma nova mudinha aí? Você vai pegar uma folhinha. Aqui eu tenho uma folhinha aqui. Colocar ela na terra. Você vai cobrir com um pouquinho só de terra. E vai molhar. Em torno de duas semanas, mais ou menos, ela vai ficar com aspecto assim. Já pra você aí. Você vai ter uma nova mudinha. Depois você pode só transplantar a sua mudinha. Ok? A recomendação que eu tenho pra dar pra vocês aí, em relação à terra, é que você faça uma proporção de duas partes de terra pra uma parte de areia. De preferência, areia grossa, pessoal. Essa areia é comum mesmo de construção. Por quê? O solo, ele precisa ter uma drenagem muito bacana, bem feita, pra que não tenha retenção de água e que a água só passe pelo solo. Não fique retenção de água no solo. Repetindo, na hora que você for molhar a próxima vez, você vai enfiar o dedo no solo antes de regar. Beleza? Ô, Márcio, eu tô com a minha suculenta na cozinha da minha casa. Eu posso colocar ela no sol direto de uma vez? Eu falo pra vocês que não. Por quê? Se você colocar a sua suculenta no sol direto, é bem provável que ela vai estranhar essa mudança de intensidade de luz e de calor e ela vai acabar morrendo aí. Então, você vai acabar perdendo a sua planta. O que você pode fazer é o seguinte. Começa a fazer nesse processo gradualmente. Coloca duas horas um dia. Depois, coloca duas horas e meia pra planta ir se acostumando e você colocar no local definitivo dela. Márcio, qual que é a melhor suculenta que eu posso colocar pra minha casa, pessoal? Pessoal, se você mora em apartamento, mora em casa e você não tem uma varanda pra colocar a sua suculenta aí, eu indico que você compre a suculenta verdinha. Ok? Geralmente, essas verdinhas, elas têm a tendência de ser mais fáceis de serem cultivadas em ambientes fechados. Agora, se você tem um ambiente aí que você tem uma varanda, que tem uma sacada e tudo mais, você pode ter várias outras suculentas. Você pode ter da laranjada, pode ter da roxa, não tem nenhum problema. Só que essas eu não recomendo muito pra locais que tenham pouca intensidade de luz. Ok? Em relação à adubação, pessoal, o que você pode fazer? Você pode comprar adubos líquidos, como tem aí o ouro verde, entre outros, que você encontra em casa de ração, que você encontra aí em lojas, em floras também. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui um adubo. Se você conhece outro tipo de adubo líquido, deixa na descrição do vídeo aqui pra você contribuir com a gente também. Se você já deixou alguma plantinha dessa morrer, deixa aqui no vídeo também por que você deixou. Então, pessoal, você tem na sua plantinha, você tem na sua suculenta. Sempre você tem que retirar esse tipo de folha. Esse tipo de folha aqui, isso é um chamariz pra doenças, coxilhas, pulgões, fungos. Então, você sempre tem que retirar pra manter sempre sua plantinha saudável e bonita. Beleza? Aqui eu tenho outras plantinhas também, olha só, gracinha. Uns cactos aqui bem bonitinhos também. Outras suculentas. Beleza? Qualquer época do ano, você pode estar fazendo aí o transplante da sua plantinha. Quando você for pegar a sua plantinha e de um em um ano, a recomendação que eu dou pra vocês é que você troque a terra do vasinho dela, de um em um ano, pra você sempre ter sua plantinha saudável e bonita. Beleza? Se você já trocou alguma vez a terra da sua suculenta, deixe nos comentários aí pra gente. Beleza? Eu gostaria, pessoal, que isso aqui fosse um bate-papo nosso pra gente poder interagir, pra gente poder conversar junto aí, pra eu poder ajudar vocês e a gente compartilhar o nosso conhecimento. Então, pessoal, se você gostou do vídeo aí, deixe o like, se inscreva se você não é inscrito e deixe nos comentários qualquer dúvida, sugestão. Beleza, pessoal? Vou dar o close aqui nas plantinhas aqui pra vocês. Nas outras plantinhas aqui, ó. Olha só os outros bebezinhos aqui, ó. Beleza? Aquele abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Deixar nesse terráriozinho aqui lindo pra vocês. Aquele abraço. Bom final de semana, domingo. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.